E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters No vídeo de hoje vamos falar sobre uma revista, né? Nossas tradicionais resenhas de revistas Vamos falar sobre a Forbidden Magazine nº 5, aquela revista da Buró Brasil, Buró Editora Que fala sobre Old Dragon, Space Dragon e que tem material que dá para você usar em vários sistemas D20 Além desses sistemas da editora, beleza? Bem, aqui temos a capa, uma capa bonita Um dragão de gelo aqui, congelando o seu petisco, um aventureiro incauto Vamos lá, vamos aqui ligeirinho para o Encontros Aleatórios O Encontros Aleatórios dessa edição, Monstro Pronto, certo? O Rafael Brotani Eu achei o seguinte, dos Encontros Aleatórios que eu vi até agora das edições, foi o que eu menos gostei A ideia é legal, a ideia é muito legal, muito interessante De ser um, basicamente é um vale, né? No qual se formou um vilarejos antigos em volta de estátuas de dois anões que eles seriam tipo juízes, né? Julgariam causas, diriam quem está certo ou quem está errado em uma determinada demanda Ou quem seria culpado por um crime ou por um dano ou coisa do tipo Certo? E houve uma perda de controle diante disso E por uma, talvez, uma ira divina Esses povoados ao redor dessas estátuas acabaram sendo eliminados O que eu acho, assim, que daria para... O depois disso, né? Que é apresentado nesse Encontro Aleatório É que eu achei, eu não gostei A ideia do Encontro, assim, dessas estátuas e tudo Ela remete para uma aventura Eu estava lendo Me remete para um tipo de aventura no qual Os personagens tenham que se deparar com Com a decisão, né? Diante de uma demanda, né? Uma demanda, assim, num termo jurídico, né? Uma... Uma discussão, uma querela Ou, assim, duas partes em conflito, né? Duas ou mais partes em conflito No qual os jogadores teriam uma decisão Teriam que tomar a decisão E é uma decisão que não seria boa, né? Para ninguém, né? E essa decisão que não seria boa Teriam consequências e uma solução, talvez Fosse deixar à mão desses juízes, né? Desses estátuas Aqui tiraria dos personagens jogadores A responsabilidade de decidir, né? Eles transfeririam para entidades, né? Só que aí geraria uma quest Podia gerar uma quest Para achar esse vale Achar essas estátuas E, de repente, eles virem que Não é a melhor decisão Ou então deixar que esses juízes decidam E depois lidar com as consequências O que eu não gostei aqui Desse encontro aleatório Tirando essa parte, né? Que abre para essa ideia que eu tive E criei agora esse aqui Mas o que eu não gosto É porque fica depois Tipo um vale Infestado de mortos-vivos, né? E com, sei lá Um antagonista Que não tem nada a ver com nada aqui Eu não... Realmente eu não gostei Eu usaria, né? Essa... Até esse ponto da história Do vale, né? Do desastre, né? O castigo divino E daí pra frente Eu descartaria Eu usaria Criaria outra coisa Bem que É aproveitável, né? Todas essas Essas questões de Esses encontros aleatórios Você não precisa usar Até aventuras, né? A gente tem um vídeo falando sobre isso Sobre aventuras prontas Que a gente fala um pouquinho sobre Aprofunda mais esse tema Mas você não precisa utilizar As coisas tal qual elas são apresentadas Você pode usar até um certo ponto Aproveitar uma ideia Ou outra Até uma ficha de personagem Ou outra Você puxar daqui Puxar de lá E criar uma... Algo que seja mais adequado Pro seu grupo de jogo E seja até mais interessante, né? Nesse caso aí Eu... Usaria até certo ponto Esse encontro aleatório E o restante eu não usaria Ou talvez usasse ficha Ou as ficha de... Personagem Ou usasse a tabela Que ele apresenta aqui De... De... Monstros e tudo mais Que eu não achei assim Tão... Tão legal também não Assim Pra esse encontro Usasse a tabela Pra outro tipo Outros tipos de encontros Outros cenários Talvez seja mais interessante E o antagonista Que é colocado aqui também Talvez seja mais interessante Pra outro tipo de aventura Outro tipo de encontro Beleza? Vamos pro próximo Mini cenários Né? Mini cenários Beleza O Aburou fez Nesse período de quarentena Logo nisso que O... Do isolamento, né? Social e tudo Movimentou aí a comunidade Com um concurso De mini cenários, né? A gente até apresentamos O nosso E dois Dois desses cenários Mini cenários Mais votados, né? Votação popular Estão aqui nessa Nessa edição Eu acho assim Eu achei interessante Dois cenários são interessantes Só que eu acho que seria Melhor Ainda Apresentar um cenário E Aprofundar mais nele Certo? Do que apresentar dois cenários E não aprofundar nada Nesses dois cenários Ficou Muito Rasa A apresentação deles aqui O primeiro Que eu gostei mais É o Gramburgo Que basicamente Ele pode ser utilizado Em qualquer cenário De campanha Certo? Você usa o seu cenário De campanha Topo em casa Ou eu uso o meu Usar um tordesilho Usar no Acho que até no No próprio Legião Acho que caberia Usar ele Né? Só não cabe Obviamente Nos senhores da guerra Nos dois senhores da guerra Não cabem Mas Um tordesilho Um legião No seu cenário Que você usa em casa Eu entendo que Funcionaria bem O que é esse Gramburgo? Basicamente Gramburgo É uma mega cidade Uma cidade de zona Gigantesca Né? Que toma Um território vasto Né? E Praticamente O cenário É a cidade Só Então O clima Que ele passa É um clima Tipo aqueles Aquelas histórias Da Sherlock Holmes Né? Enfim Inglaterra Ou Vitoriana Ou até mesmo Um Alemã Império Alemão Né? Assim Nesse mesmo período Na época Um Steampunk É um Fantasy Steam Fantasy Por assim dizer Eu acho muito interessante Porque Quebra um pouquinho Aquela coisa Da aventura De sair matando monstros Até que tem Até que tem a possibilidade De você matar Monstros Sair Raids Invadindo Dungeons E coisa e tal Até dá Mas aqui o foco é outro O foco é a cidade Coisas que são Comuns de acontecer Em cidades Né? Assassinatos Conspirações Às vezes até um Mausoléu Ou uma Mansão abandonada Fantasma Nesse tipo de coisa Né? É Que é o foco mais Assim de desafios Nesse cenário O que é bem interessante Que quebra um pouquinho O paradigma Do cenário Os cenários E as aventuras Do Old Dragon Principalmente Né? E como é um Cenário assim Eles não apresentam Estatísticas Né? De NPCs Ou coisa do tipo Dá pra você usar Em qualquer sistema Né? Basicamente Esses cenários O que é interessante É isso O E o Gamburgo tem uma coisa Uma outra coisa Que eu acho muito legal Muito interessante É que Em razão de ser Uma mega cidade Tem aquela questão Do Do Das interações sociais As diferenças Sociais Entre os grupos Entre os bairros Certo Há Raças Fantásticas Aqui Essas interações Algumas até Semelhantes Que são apresentadas Nos jogos Do Dragon Age Né? Com relação Principalmente Em relação A elfos Nões E tudo Se torna muito Interessante Pra geração De conflitos E outra coisa Muito Interessante É A questão Da higiene E Da propagação De doenças Então Um Dos grandes Desafios Do cenário Também É a questão Da propagação De doenças Dentro Dessa região Né? Que é Pode ser um desafio Muito Muito forte O outro cenário É o Aqui Organon Organon É Ele é um cenário Que eu Posso dizer Que ele Pega Assim Dois elementos De outros Cenários Alguns elementos De outros cenários Que são O John Carter From Mars A princesa de Marte Tem até o filme Uma série de níveis Bem famosa Tem um filme O filme não fez tanto sucesso Mas é um filme bom É um filme divertido E O cenário O Dark Sun Me lembra muito Essas duas Essas duas obras Basicamente O Organon É um Asteróide Que Circula Pelo espaço E Sempre que se aproxima De um planeta Ele suga Energia mágica Dele Para se manter Operando Se manter vivo O próprio Asteróide É uma entidade Mágica Viva Que usa Das criaturas Que vivem nele Para se manter Também E as criaturas Acabam Utilizando Dos parcos Recursos Que tem lá Para sua Subexistência E assim Há algumas cidades Nessa Heróide Cada cidade É especializada Em alguma coisa Tipo o Mad Max Você viu o Mad Max Estado da Fúria Pegou uma coisinha Do subtexto Do filme Tem Alguma coisa Não é do subtexto Do texto Do filme Ele fala isso Que cada Tem uma cidade Da polvo Da cidade Da gasolina E por aí vai Organou mais ou menos Isso também E Algo que é importante Nesse cenário São as caravanas E rotas de comércio Porque eles precisam Como Cada cidade Especializada Em um tipo De produto Eles precisam Levar Esses produtos De um canto A outro Rapidamente E O local É muito Insalubre Muito Como posso dizer Muito inóspito Então A sobrevivência Já é um Grande desafio Desse cenário E basicamente Os aventureiros Podem chegar lá Por meio De um teletransporte Ou portal Mal sucedido Em razão Da aproximação Do asteroide E o asteroide Ele Ele tem um governo Tirânico Também Ainda tem essa Então gera Uma possibilidade Daquelas Fuga Tentar fugir Desse local Da sua dimensão Quase como O Ravenloft Ou então A questão de Lutar Para a sobrevivência Ou lutar Contra o regime Tem essas possibilidades O órgano É um cenário Bem bacana Também Que eu acho que Esse cenário Ele merecia Uns contos Contos nesse cenário Uns contos nesse cenário Seriam legais Assim HQ Coisa do tipo Eu acho que Ficaria muito bacana Isso aí Mas eu gostei Também É um cenário Eu gostei Eu gostei Mais do primeiro Mas o organon Também é muito bom Vamos para o próximo Pronto Continuando A parte de Space Dragon O organon Tem muito a ver Com o Space Dragon Também A gente vai falar Mais para o futuro Vamos falar Dessas questões De interagir Space Dragon Com o Ode Dragon Tem umas coisas Que ele está preparando Que vão ser legais Muito bem Essa parte aqui A segunda parte Daquelas tabelas De geração de aventura Para o Space Dragon Não tem muito o que eu falar É basicamente Tabela Rolagem de dados Você junta Uma coisa com a outra E monta a sua aventura E Space Dragon Eu gosto dessas tabelas Eu uso Tem umas tabelas Do espadas afiadas E feitiços sinistros Tem até um vídeo Aqui no card Que a gente usa Eu tenho um vídeo Que a gente ensina A você utilizar Essas tabelas Para montar cenários Montar aventuras Enfim É bem legal E assim Você está Com dor de cabeça Não está sabendo Para onde ir O que fazer Sem inspiração É uma boa Alternativa Para você Montar as aventuras E criar ideias Para montar Mas eu acho que Space Dragon Merecia Alguma coisa A mais Na Forbidden Vamos para a próxima Finalmente Finalmente Temos a primeira Parte Da campanha Viva Do Legião A comunidade Cheou muito Na A edição Passada Da Forbidden Não veio A Continuação Da campanha Viva O início Da campanha Viva O dor dos vermes E finalmente Veio Agora Seria interessante Seria legal Se Tivesse Fosse estabelecida A periodicidade Dessas Desse material A gente teve O prólogo Da campanha Acho que foi Na edição 3 Se não me falam Memória Foi a 2 Ou foi a 3 Tivemos o prólogo Teve A pesquisa Do Com o público Com os assinantes Da revista Para ver Onde daria Depois passou Uma ou duas edições E Não veio E agora veio Eu acho que Seria interessante Eu entendo Que precisa ser dado Tempo Para que As pessoas joguem Mas É algo que O público Está esperando Já há um tempo Até porque Muita gente A maioria das pessoas Tem Os seus jogos Semanais Então Você vai mestrado Para o seu grupo De legião Semanalmente Acaba quebrando Você fica Eu mexo Essa semana Ou essas semanas Um mês Sei lá As vezes Essa aventura pode Depender do tempo Que você tenha Disponível Para o jogo Pode ser Você pode Mestrar ela Num dia Ou pode demorar Mais De uma sessão De jogo Por exemplo A passada A prólogo Eu joguei Ela Não fui mestre Não mestrei Mas Ela durou Duas sessões De jogo Basicamente A maior parte Dela foi resolvida Numa sessão só Ou só o rescaldo Da aventura Que ficou Para a segunda sessão Talvez Essa daqui Demore Uma ou duas Sessões de jogo Dependendo Do grupo Na forma Que eles jogam Se vai Ruxar A aventura Ou se vai Ter mais Roleplay Aí vai Demorar um pouquinho Mais Mas Poxa É meio complicado Você jogar E ter que esperar Jogar uma semana Ou duas semanas E esperar Sei lá Mais um Dois meses Para continuar A aventura É isso Que é uma das coisas Assim que A comunidade Reclamou Eu até entendo Que dá trabalho Para fazer aventura Você tem que publicar E tudo Não é Não é o formato Antigo Da campanha-viva Que a Burotinha Que conforme Demandava Lançava um PDF Mais simples Ela está inserida Dentro do produto E realmente Tem que aguardar Essa periodicidade Mas Teria que acertar Isso aí Para que O grupo Não fique na mão Eu não vou Falar dessa Aventura Porque eu vou Jogar ela Eu estou como Jogador Nela E eu não Li Eu não Quero Tomar spoiler E também Não vou dar spoiler Está nessa edição Eu não sei Se é boa ou se é ruim Vou avaliar depois Mas vocês podem Avaliar nos comentários Aí depois Quando forem jogando E disserem Se gostaram Ou não gostaram Certo? Vamos passar adiante Beleza Aqui Temos Uma matéria De como Mestrar OSR É interessante A matéria É interessante Para quem nunca Teve um contato Com OSR Não sabe O que é O discurso Renascença Ou não conhece O Quick Primer O documento Do Quick Primer É uma Matéria interessante Para quem conhece Não é Então essa aqui É para a galera Que está Iniciando mais No Dragon Ou jogos Não só o Dragon Mas jogos ou discurso Renascença Que Dá um panorama Não aprofunda muito Mas dá um panorama Explica Alguns princípios Explica o que é O OSR E explica Alguns princípios Do jogo Do OSR E o que eu acho Interessante O mais interessante Dessa matéria É que ela É cheia de Exemplos Vou até botar aqui Para vocês verem Ela fala Um pouquinho Bem curto E dá um exemplo Do que ele Do que ele está dizendo E Eu acho muito legal Esse tipo de De abordagem Porque Ilustra bem Para o leitor Para o mestre O que é que A pessoa Que está O articulista E está querendo dizer Foi uma sacada Muito inteligente Do autor Ray Freedom Não sei Não sei Foi uma sacada Muito boa dele Foi inteligente Em fazer isso Porque dá Porque dá Esse Exemplo E ilustra muito bem O que ele está Querendo dizer Para quem já Conhece Não vai Acrescentar Muita coisa Não Mas para quem não conhece Está iniciando Novo de Dragon E tudo É uma matéria Muito boa Muito interessante Embora que Assim Eu não sei Não sou Apesar de gostar Dos jogos Outros com a Renascença Eu não sou O maior entusiasta Do movimento Eu acho que tem Coisas muito valiosas No movimento OCR OSR Mas tem outras coisas Que eu não gosto Tanto Isso aí vai ser Uma coisa que A gente vai abordar Eventualmente Num vídeo aí Que se vocês quiserem Que a gente comente Um pouquinho A respeito disso Mas eu acho Que a questão Do OSR É muito Festejada Festejada demais Tem coisas Muito boas Excelentes Excelentes Mas tem outras Que eu não acho Que são Tão legais Não Principalmente Uma questão De quando você vai Apresentar o RPG Para os jogadores Novos Às vezes Você Mestre Uma campanha Uma aventura Usando 100% Das premissas Do OSR Acaba sendo frustrante Uma experiência frustrante Para os jogadores E também Para o mestre Se ele não Entender o espírito Da coisa Mas aí É uma abordagem Que a gente Um assunto Que a gente pode Tratar em outro vídeo Caso vocês queiram Que a gente Comente mais A respeito disso Certo? Vamos à frente E temos Agora A continuação Também Do A terceira parte Do Fluxo Vida Fluxo Vida É um material Antigo Do Dragon Que basicamente São tabelas Que você rola Antecedentes O histórico O vídeo Da pregressa Do seu personagem E ligações Que ele tem De origem Onde ele veio Quem é a família O que ele fazia Enfim A personalidade dele Enfim Você Utilha essas tabelas Para fazer Esse background Do personagem A gente tem um vídeo Falando a respeito De como escrever O seu prelúdio O background Como ele está no card Mas o Fluxo Vida Assim como O material Que tem No Nos dois Livros Dos senhores da guerra Eles tem Tabelas também Bem interessantes Que são bem adequadas A ambos os cenários Mas que podem ser Utilizadas Eu acho que Até de forma Mais simples Que o Fluxo Vida Para você montar O seu personagem Mas eu acho Que seria Muito interessante Você usar O Fluxo Vida E usar essas tabelas Tanto Dos senhores da guerra O primeiro E os senhores da guerra Vikings Eu acho Tem link Na descrição Se você quiser Comprar Esses livros Eles tem Um link Na descrição Que você pode Adquirir Eles por lá Nos dá uma força Enorme Muito bem A Forbiden Desse mês Ela não me agradou Certo Pessoalmente Ela Não me agradou Basicamente Só o que Eu gostei Que eu achei legal Que eu achei legal Nela Foram Os cenários Que como eu falei Eu acho que seria Mais interessante Publicar um cenário Nessa edição Um cenário Na próxima edição Só que Dando um aprofundamento Maior neles Ficou muito raso Na minha opinião E A campanha Viva Do Legião Que é o que A gente Estava esperando Já faz um tempo Eu não sei ainda Não li a aventura Vou jogá-la Aí depois que jogá-la Eu posso avaliar Vocês podem já Avaliar aqui Nos comentários E Sem dar spoiler Obviamente E também O Fluxo Vida Que é um material interessante Mas Fora isso Eu não Não achei Não achei Uma edição Tão 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 Inspirada Tão boa Quanto As Anteriores Acontece Acontece Infelizmente A Dragão Brasil Tem isso A gente vai comentar Também Essa Última edição Da Dragão Brasil Acontece De a Revista V com a edição Menos interessante Como a gente Até comentou Da edição anterior O vídeo anterior Da Dragão Brasil Que a gente comentou Acontece De vir Às vezes Menos inspirada Menos interessante Não te pega tanto Ou não Vem com o que você Espera vir Mas Eu espero Que na próxima edição Venha Venha bem melhor Vem com mais material Também faltou Pra mim faltou Pra mim foi uma falta Aqueles artigos Daquele Da questão Da magia Não fugiu o nome Agora Do Sartorato Que era um artigo Muito interessante Eu achava Que iria vir Se viesse Seria o que Pra mim Que iria salvar Mas Não veio Talvez venha Na próxima edição E uma coisa Que muita gente Assim Vejo a comunidade Pedindo Muito É que Vem especializações Então Eu acharia Interessante Veio Uma Uma fobinha Acho que foi na zero Foi na um Especializações O que foi Muito bacana Mas Falta Principalmente em Alguma coisa temática Fazer uma Especializações temáticas Enfim Talvez Esses cenários Se viessem Melhor Trabalhados Trouxessem Especializações Específicas Pra eles Enriqueceria muito Na minha opinião Mas Aí É uma coisa Que a editora Tem que ver Nas próximas edições E Ouvir também A comunidade Beleza? Eu quero que Vocês também Comentem Comentem aí O que vocês acharam Da edição O que vocês estão achando O que vocês acham Que deve ter O que não deve ter Enfim Coloquem aí As opiniões de vocês É sempre muito Interessante A participação de todos Beleza? E aí pessoal Espero que esse vídeo Tenha sido Interessante pra vocês Se você gostou Dar aquele joinha Se não gostou Pode dar o desjoinho Comente O que você acha Nossa opinião aqui Opine também Obviamente com respeito E moderação E Se gostou do vídeo Compartilha com seus colegas E tal Pra que o pessoal Conheça mais o canal Conheça esse material Também E também Nos siga nas redes sociais Que estão passando Aqui embaixo Certo? Se você não é assinante O canal Considere assinar Porque Sempre temos vídeos Interessantes Sobre RPG E temas Afins Beleza pessoal? Valeu Até mais E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau